Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play. Galera, estamos iniciando aqui mais um vlog da batata, esse especial, porque a gente vai fazer sorteios. Vamos distribuir jogos pra galera. Primeiro, a gente fez um formulário, tá o tempo rolando, eu vou fechar esse formulário e sortear o nome pra ganhar o jogo que a pessoa escolheu do próprio formulário. Esse formulário era sobre as lives, tem muito dado, vou dar uma analisada, vou ver as coisas certinho pra ver qual decisão vou tomar relacionada às lives. Mas por enquanto eu tô muito sem tempo, muitas tarefas acumuladas que tô fazendo aqui, mas logo logo dou um parecer pra vocês pra ver como vão ficar as questões relacionadas à live, beleza? Além disso, a gente vai também fazer sorteios das coisas relacionadas ao vilaneiro de Press Kit to Play. Lá, o evento que teve de dois anos foi bem legal, passei lá umas seis horas conversando com a galera no dia do aniversário. Foi divertido, a gente jogou, a gente ouviu música juntos, né, e etc. Foi bem bacana, quero agradecer já, aproveitar e agradecer a todo mundo que já participou tanto do formulário, quanto dos eventos, quanto também desse bate-papo especial que a gente teve lá no Vilanejo, beleza? Obrigado de coração. Além disso, vai ter reaction dos memes que vocês fizeram, a gente vai dar uma olhada também na grande imagem de assinatura e também umas informações extras sobre o concurso que vai continuar, tá? Não vai acabar agora, eu vou deixar rolar mais um tempo. Qual será? Vamos ver. Estou aqui então, no formulário. Vou colocar aqui que não estou aceitando mais respostas. Acabou! Vou colocar a mensagem aqui. Seu formulário está em outro castelo. Mentira, não vou fazer isso. Tá aí, mensagenzinha bonitinha. E vamos ver quem vai ser o sortudo que vai levar uma chave de um jogo que escolheu. Foram 2.057 participantes. Então eu vou sortear de 1 a 2.057. E Generate. Caiu o número grande, o número 1031. Bem lá no meio. Aqui está o vencedor, né, não tem nome de usuário, só tem o e-mail, não vou mostrar tudo o e-mail. É o reitur alguma coisa, arroba gmail.com. Foi você o vencedor. Eu vou entrar em contato com você via e-mail, responda aí uma semana para você pegar a sua chave. E ele gostaria de ganhar o Terraria. Então você ganhou o Terraria Steam. Beleza? Parabéns. Fica de olho no seu gmail que daqui a pouco eu mando um e-mail para você aí, beleza? Fica de zóio, hein? Não vai perder a chave, pelo amor de Deus, em uma semana. E quer saber? Hoje eu estou me sentindo bonzinho e vou sortear mais uma aqui. Ia ser só uma, mas eu vou sortear duas aqui, vai, vamos gerar mais um número. Vai, vamos lá, Lucan, vamos. Mas não pode cair em Terraria de novo, porque eu só tenho uma chave de Terraria. Caiu 300. Vamos ver, se o 300 pediu Terraria, vai ser ele. Se não foi, nem vou mostrar para a pessoa não ficar triste. Aí, ó, a pessoa pediu Hammer Waffe, então ganhou. O 300 ganhou, parabéns, 300. Quem era o 300? Deixa eu ver. É o RRYQE, Raiki. Tem mais letra aí, né, mas dê aquela cortadinha, arroba Outlook.com. Esse foi o outro vencedor, fica de olho no seu e-mail aí, que você vai receber uma mensagem também. Mesma regra, uma semaninha para buscar a chave, se não eu guardo para sortear depois de novo. Parabéns aos vencedores, mas terá mais sorteio. Vamos lá, mural de depoimentos, onde o pessoal deixou um sigelo texto sobre suas experiências no Vilarejo Press Kit to Play, que é nosso servidor, no Discord. Muita coisa, né, não vou ler, senão a gente ia ter um vídeo meio longo aí. Mas eu agradeço cada uma das mensagens, eu li a maioria, vou ler o restante ainda, né, mas muita mensagem, com muito carinho, muita coisa interessante vocês postaram aqui. É bom saber que o Vilarejo Press Kit to Play, de certa forma, é um espaço bacana que vai além do Press Kit to Play, dá para ver, né, muita coisa aqui que vai muito além do que é o próprio canal, né. Então é uma comunidade legal. Obrigado, gente, que interage aí. Bom, aqui eu fiquei para sortear entre as pessoas um jogo, ok? Esse jogo eu vou mandar uma lista depois, que nem aquela que vocês viram agora há pouco, né, para a pessoa escolher um jogo. E também o senhor Godzilla, mesmo o Godzilla que participava com a gente nas lives lá na StreamCraft, vai sortear aí um Discord Nitro, que tem o boost de servidor, e esse boost é para o nosso servidor que está sem boost no momento, né. O próprio Godzilla e o It's Crazy era quem dava booster e não está dando mais. O Stelped, ele está dando booster ainda, está aqui ainda, e para quem não sabe, quando o servidor tem dois boosters, né, ele consegue ter mais recursos, né, melhor canal de áudio, mais emojis, emotes, tem também o bannerzinho aqui, e se tiver mais boost ainda, ganha mais coisa. Mas enfim, vamos escolher então. O boost só vai para quem tem cargo, tá, cargos específicos. Então vamos lá, foram 30 depoimentos, a gente diminui o número aqui, e faz a aleatoriedade acontecer. Número 30 ganhou, caramba, velho. Aí sim, ô, bolo de suco de uva, o quê? Eu lembro do suco de uva, será que é o mesmo de suco de uva do passado? Pela mensagem aqui parece, cara, parabéns, você ganhou uma chave de um jogo, vou te mandar a lista para você escolher, beleza? Vamos ver agora quem vai levar o Discord Nitro, o tão almejado, o tão desejado. Se cair o número de quem não tem cargo, a gente sorteia até cair de quem tem um dos cargos que está participando. Quer moderador, sentinela, qualquer um dos cargos do padrim e cidadão. Bora lá. Generate. 25. Olha só, caiu o Levi, mas o Levi não tem cargo. O Levi está tempo de jogo já, mano, o cara é youtuber, velho, o cara, pô. Vamos para outro, o Levi que participou, né, da nossa conversa, boa parte, vamos gerar de novo. 23. Pessoa sem cargo também, o Shadow, vamos de novo. 4. Eita, o 4 vai ter cargo, hein? Cajito Johnson, ô, Cajito, velho, moderador ganhando chave, Discord Nitro, não acredito, velho, não é nem chave, é Discord Nitro, até fiquei bugado. Pô, Cajito, parabéns, hein, cara? Caramba. O Cajito, gente boa, menino bonito, já até gravou comigo, beleza, parabéns, Cajitão. Falar com o Godzilla lá, depois para ele agitar para você lá, o seu Nitro. E agora, e agora, é hora, é hora da zoeira. Zoeira? Que zoeira? Zoeira, porque nós vamos ver os memes, beleza? Vou fazer um reaction aqui, se tiver muito, a gente faz em duas partes. O sorteio eu faço hoje já, só falar sobre o concurso de ícones. Quem tá mandando as artes, galera, pra poder colocar aqui no YouTube mesmo, pro pessoal que tá assinando o clube do canal, né, vai continuar, beleza? Aqui também vai ganhar um jogo. E talvez eu possa até aumentar o prêmio, se bastante pessoas participarem. Essas são as artes que nós temos, por enquanto. Isso daqui não será sorteio, será escolha. Vou escolher os que eu achar mais bacana. O que eu achar o mais bacana, o top 1. Vai ganhar uma aqui, mas pode ser, se mais pessoas participarem, pode ser que eu aumente a quantidade de ganhadores, beleza? Então, eu vou deixar mais um tempo aberto isso daqui, lembrando que as dimensões do ícone devem ser 32 por 32, porque é o tamanho do íconezinho que o YouTube consegue ver, tá? No máximo, 64 por 64, mas 32 por 32 pixels é o ideal, é o correto, beleza? 64 por 64, dá até pra perdoar, acima disso, não dá. Vai até que data? Não sei, talvez até o meio desse mês, tá bom? Eu vou dar mais um tempo aí pra vocês, pros artistas aí mostrarem o seu talento. E agora vamos lá, né? Vamos lá pro memorial de memes, eu quase não vi nenhum meme, nem tô vendo nesse momento. Aqui são 20, deixa eu descer, quantos tem será, hein? Meu Deus, o que é isso? Tá, são 66 memes, é muita coisa. Bom, e como aqui vai ter muita coisa, que é interna no vilarejo mesmo, esses eu provavelmente não vou ver muita coisa. Alguns apenas. Vou focar mais nos que são mais amplos aqui no vídeo pra fazer o reaction, beleza? Mesmo assim, vou dar uma reação aqui de emoji em todos eles, de acordo com o que eu achar dele. Ih, caramba, eu fechei o meme sem querer aqui. Ixi, que brisado esse bagulho do X, velho. Muito ruim, como dá CTRL Z? Volta, fechei o meme 3. Desculpa, Davi. Mas eu sei que é o seu. Essa aqui é muito boa, essa aqui foi da hora. Tem notificação do vilarejo? Feliz! Aí vai ver uma punição, tá ligado? É triste, isso aqui é triste, mas acontece. Ah, não é verdade. Não é assim, gente. Para com isso. Por quê? Os discípulos não são tão especiais. Olha, isso daqui é uma raridade. Chegou um novato, chamou pra jogar no Coliseu. O pessoal sempre chama pra jogar nos tópicos errados. Quando o cara vai no certo, olha, não é toda hora que acontece, não. É um momento raro. Temos que fazer um chat só para Jojo. Tava tendo um debate na época, porque tem gente que odeia e tem gente que ama Jojo. E o que eu fiz pra resolver esse problema? Criei a Taverna 2. De vez um lugar de spam, um lugar de flod, ou um temático mesmo. Fiz uma Taverna 2, que quando tiver um assunto paralelo, vai conversar na outra taverna. Pô, é melhor. Não me joga no prédio, não. Fiquei errado. Lucan deveria voltar com a série de Terraria Mobile. É o Lucan muito bravo. Coitado do bonequinho amarelo. Pois é, já voltou, né? Não dá nem mais pra rir dessa situação. Inclusive, esse vídeo aqui, galera, não é um vídeo de Terraria Mobile. Deve ter falado isso no começo do vídeo. Mas vou deixar pra falar sobre esse assunto no spam da galera aí no vídeo de Terraria Mobile. Aqui não. Taverna 2 não deveria existir. Ah, para, velho. Taverna 2 é legal. Não gostei. Vou banir quem fez esse meme aqui. Já era, Silvio. É, family friend, né, cara? Family friend. Não sei se isso é contra alguma regra. Depende do meu humor, viu? Depende do meu humor. Bom, como assim a galera não gosta de notificação do mural de notícias, meu? A gente raramente usa o Everone. Ta errado isso aí. Acho que toda a história do vilarejo a gente usou o Everone só duas vezes. Uma no começo e uma pra divulgar esse evento que tá tendo agora. É, lavamos nós de novo, né? Pois é, lavamos nós de novo. Nossa, esse daqui a gente vai ter que abrir. Tamanho maior. Lost Rejo, né? Perdidos no vilarejo. Olha que cabeça bonita a minha aqui. O Davi foi o gordão, velho. Por quê, mano? Que errado. Até o bot apareceu. Caramba, Lost tinha tudo isso de personagem mesmo? Meu Deus do céu. Muita gente. Vilarejo, se me der um spoiler, eu te mato. Justamente. Spoiler custa caro, viu? Não brinca com spoiler aqui. Não pode. É o Pampanir. Meu Deus. Aqui o mesmo esquema, né? Olha, espelhamento é até legal, mas tem jogo que não vai bem, né? Deveria ter o terceiro episódio aqui, o terceiro quadrinho com o emburrador também. Essa é muito boa. Sempre quando eu falo do vilarejo em um vídeo, né? Boba de gente no Discord e os moderadores ficam tudo doidos. É bem isso mesmo. Mas a moderação é gente boa. Eles dão conta no final das contas. Dão conta no final das contas. Isso ficou curioso. Muda as coisas bastante quando chega alguma novidade do Terraria no canal. Não precisa ser só o mobile, né? Vai ver quando sair a versão .4 também. Você não vai bombar de gente aqui. Eu não sei se eu gosto disso ou se eu fico preocupado. Meu Deus. É, eu tomei um pançudo, viu, ultimamente. Não tá combinando muito essa parte aí. Mas ok, obrigado. Sou o Sub-Zero brasileiro. O segundo Sub-Zero brasileiro, porque já existe o Lindomar, né? Nossa, o que aconteceu com o dado nisso aqui, velho? Meu Deus do céu. Desperta. Acorda, Lucan. É inútil. Está em coma profundo. Por favor, se poder me ouvir. Terraria mobile ou saiu? Forest da taverna. Por quê? Por quê? Eu não entendi. Olha lá, hein? Sai daqui. Eu tô dizendo. Eu deixei minha moto aqui. Se acalme, se acalme. Os inscritos podem cuidar disso. Onde foi que você deixou? Foi aqui. E o que é isso? Ah! Eu não sei, viu? Eu tô meio com vergonha com essa aqui, que às vezes eu realmente não enxergo uma coisa que tá na minha cara. Eu tenho esse problema. Eu vou colocar o Isaac chorando aqui. Isso é bullying comigo. É bullying. Olha, a taverna 2 realmente é polêmica, viu? Preciso rever os conceitos. Talvez esteja na hora da taverna 3. Como eu conversei alguém a jogar Terraria? Alguém pra jogar Terraria Calabit? Não. Alguém pra jogar Terraria Vodilão? Não. Alguém pra jogar Terraria? Observação. Se for bots, mandeira aí. Não. Alguém Terraria Mobile? Não. Quem quer jogar Terraria Expert comigo? Eu pago 999 platinas. Sim. Caramba, chegou a esse ponto mesmo? Isso aqui é verídico. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Pois é, falando que era eu que tava botando fogo na Amazônia. Veja só se pode um negócio desse. Se bem que eu jogando com o Willow, geralmente faço essas coisas, viu? Agora eu tô preocupado. Será que fui eu mesmo? Amo o teclar do meu aparelho computadorizado. Ok, amigos. A tecnologia aparentemente está passando dos limites. Eu não sei quem é esse boneco aqui não, viu? Nunca vi. Não sei quem é. Sai. Meu filho deixou o computador ligado. O que ele está vendo? Ok, hora do castigo. Poxa, mas eu não sou uma coisa tão ruim assim. Eu sou family friend. Ah, triste realidade. Eis que você acha o canal do Lucan na Deep Web. Meu canal da Deep Web poucas pessoas acharam até agora. Não vem, não. Suposta imagem de Deus aparece nas nuvens e moradores esperam o purão de batatas sagrado. Grava a Terraria Bobaio, Lucan. Então tu quer Terraria. Olha isso aqui, Bel. Meu Deus. Toma a sua Terraria. Aprendi do Terraria. Mod Necropolis. Terraria Mobile. Terraria 1.2. Calabro de Boss Rush. Mod Spirit Multiplayer. Projeto Casteleroide. Terraria Expert. Tem os optos de Terraria. Tem pouca série de Terraria, viu? Tem pouca. Nossa, o servidor do PressCutplay deve estar cheio de boost com essa atualização no Discord. Um boost. Obrigado, SteelPitch. Obrigado. Luca. Mods tentando impor as regras no distrito interdimensional. Ah, deixa o distrito lá, dentro de outro mundo. Relaxa. Ali é mais sossegado. Pelo amor de Deus, briga comigo, não. E aí, gente, chega nessa coisa maravilhosa. É, eu já tive dias melhores, viu? Beleza, então vim aqui todos os memes, né? Como tiveram muitos memes internos, de coisa no vilarejo mesmo, eu deixei passar bastante. Bora pro sorteio, então. Vamos ver quem vai ganhar o jogo aqui também, que participou dos mods, beleza? Mods não. Memes. Vamos gerar aqui. E de 1 a 66, ganhou 28. Foi o meme da Mary. Parabéns, Mary. Você acabou de receber uma chave de jogo que eu nem sei qual é. E você também não. Mas você vai escolher em breve que eu vou te mandar a lista, beleza? Parabéns. Gente, queria agradecer a participação de todos, dos memes. Foram todos feitos com muito carinho. Deu pra ver aqui que teve muita coisa divertida. Muita piada interna, né? Por isso que no vídeo ficou mais enxuto. Obrigado de coração a todos que participaram. Todos que deixaram também os seus depoimentos. Parabéns aos vencedores. Lembrando que o concurso de ícones vai durar mais algum tempo. Então, quem quiser mandar pixel art aí ou ícone. Não precisa ser pixel art exatamente. Mas como é bem pequeno, né? Geralmente pixel art é o que cai melhor. Mas o concurso tá valendo ainda. O link para o vilarejo press kit to play tá aí na descrição do vídeo. Quando vocês entram no vilarejo press kit to play, a única coisa que vocês veem é a estrada. Quando vocês entrarem na estrada, cliquem aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão entrar nesse site aqui. Esse site tem as regras do vilarejo. Vocês vão ler as regras pra não ficar reclamando da moderação depois. Falando que, ah, a moderação pega pesado, não sei o que, não sei o que lá. Véi, lê as regras, por favor. Não tem jeito. Você chega lá, faz as coisas de todo jeito e quer que ninguém chama atenção. Não dá, né? Depois que leu as regras, clica em confirmar. Tem que concordar, né? Que leu tudo certinho. Confirma. Se não der pau no bote, vai dar tudo certo e aí libera todos os tópicos pra você. Beleza? É isso, né? Põe o vídeo aí mais pra gente trocar uma ideia, pra ver sorteios. Não posso me alugar muito, embora acabou de dar uma hora de gravação de vídeo. Mas é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui, galera. Um forte abraço e... Fui! Valeu!